Ele foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo, tricampeão ucraniano e vencedor da Copa da UEFA com Shakhtar. Mas afinal, onde anda Iucinho, o bom e driblador lateral direito e também meia? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, faz o seguinte, se você não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho aqui no Footflix e assim você também fica ligado e recebe mais vídeos como esse, beleza? O Wilson Pereira Dias Jr., mais conhecido como Iucinho, nasceu em São Bernardo do Campo em outubro de 1985. Ele foi revelado pelo Palmeiras, mas olha isso, depois de apenas 5 partidas pelo Verdão, ele acabou pulando o muro e acertando o contrato com o São Paulo. No Tricolor Paulista, ele fez parte do time que foi campeão brasileiro em 2006 e do começo da campanha do bicampeonato brasileiro em 2007. Com muita velocidade, dribles curtos e um bom cruzamento, o Iucinho rapidamente chamou a atenção da Europa e foi negociado com o Shakhtar Donetsk, onde ignorou o período de adaptação e foi eleito já na temporada que chegou, em 2007 e 2008, o melhor jogador da liga ucraniana. Dá para acreditar nessa? Ele brilhou no Shakhtar até o ano de 2010, onde ele teve alguns problemas se envolvendo com o escândalo ligado a encargos, tá? Então, devido a isso, ele acertou o seu retorno ao Morumbi. Ele voltou ao São Paulo como ídolo, mas nunca conseguiu se firmar na volta. Ele voltou ao Tricolor e vivia sofrendo com lesões, falta de ritmo, enfim, tudo isso acabaram inviabilizando uma renovação de contrato entre o Sinho e o São Paulo. Por isso, em agosto de 2011, livre de contrato com qualquer clube, ele acertou a sua ida para o Inter Nacional de Porto Alegre. E ele estava até se adaptando ao Inter, mas a passagem foi muito curta pelo Colorado, porque ele teve que acertar a sua saída em janeiro de 2012. Corria um processo na justiça entre Shakhtar e o Sinho. E bom, o lateral acabou perdendo esse processo e ele teve uma escolha. Ou ele pagava uma multa de 4 milhões de euros, ou assinava um novo contrato com o clube ucraniano. Bom, não preciso nem dizer para vocês que ele rompeu o contrato com o Inter e correu de volta para a Ucrânia. Defendeu o Shakhtar até fevereiro de 2016 e ainda foi bem por lá. Muitos clubes esperaram que com o fim do contrato dele com o Shakhtar em 2016, ele voltasse ao Brasil. Mas ele acertou com o Philadelphia Union da MLS, onde foi recebido com pompas de grande estrela. Ele está nos Estados Unidos há 6 anos jogando ainda hoje, aos quase 36 anos. O Iucinho não tem intenção de voltar ao Brasil no momento e sempre elogia a estrutura do clube norte-americano e a qualidade de vida que ele encontrou nos Estados Unidos, tanto para ele quanto para a sua família. Afinal, ele tem dois filhos. Hoje, o jogador além de jogar pelo gigante da MLS, ele também faz lives de Cough Dutch e anunciou que em breve vai lançar o Skindio Soccer Clinic. É uma clínica de futebol que brinca misturando o nome do Iucinho com a palavra skills, que seria como habilidade ou dribles em português. Bom, vamos concordar que habilidade e drible nunca faltaram mesmo para o Iucinho, não é verdade? Ele ainda jogou na seleção brasileira e foi medalhista de bronze com a seleção olímpica em Pequim no ano de 2008. Mas e você? Lembra do Iucinho? Sente falta do futebol dele aqui no Brasil? Acha que se ele tivesse mais tempo aqui pela terra do Tupiniquim, teria mais chances na seleção brasileira? Deixa aqui nos seus comentários, não esquece também do like no vídeo. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!